Olá, boa tarde. Eu sou Juarez Camargo, sou gaúcho, de origem, mas moro há 23 anos no Rio de Janeiro, onde eu estou falando. Eu estive assistindo vídeos sobre esse intensivo do mês, que realmente me chamou muito a atenção. Eu tenho 45 anos de idade e estou aqui no meu ambiente de trabalho. Como vocês podem ver, eu trabalho com cavalos. Eu trabalho na Sociedade Rídica Brasileira, no Jardim Botânico. Eu já tentei fazer um curso, mas eu venho já há um bom tempo, me sentindo assim, não vou nem dizer perdido, porque realmente eu tenho uma procura muito grande por autoconhecimento. Eu sou cristão, então eu tenho o meu credo, a minha fé. Eu procuro trabalhar muito isso, mas há coisas na minha vida em que eu ainda patino, coisas que foram assimiladas ao longo do tempo, ao longo da minha vida. Perdas, coisas que eu não consegui conquistar. E eu ainda venho num processo de tentar o autoconhecimento, de tentar me encontrar. E acredito que um curso como esse pode vir a contribuir muito para suprir essas necessidades que eu encontro. E é o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar realmente procurar me encaixar dentro desse curso, até para poder melhorar certas práticas minhas até, sabe, no meu meio profissional, no meu meio cristão, no meu meio pessoal, sabe, no meu modo de viver. Eu espero estar conseguindo fazer isso. E todos, até agora, todos os vídeos, partes do curso em que eu já já estive envolvido, né, me chamaram realmente muita atenção. E quero até parabenizar a Sueli, né, por essa sua iniciativa, essas suas metas, os seus cursos, que realmente, eu acredito que quem realmente seguir a risca vai ter muito benefício. É isso. Obrigado.